O Grêmio mantém-se em sigilo absoluto. O Pavão machucou ontem. E a gente quer saber como é que está o Pavão. Eu acho que o Soteudo pode desequilibrar. Eu acho que o Soteudo pode desequilibrar. Sei lá. Eu estou mandando uma mensagem aqui. Vocês fazem a live comigo aqui. Manda o chat. Boa, Farid. Que maravilha. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Te inscreve no canal. Ajuda o Farid a chegar a 220 mil. Daqui a pouco eu posso fazer uma ligação bombástica. Daqui a pouco. Estou mandando uma mensagem aqui. Só um pouquinho aí, gente. Muito bem. Já, já a gente aguarda aqui. Participa aqui comigo. Bruno Coutinho acompanhando o Farid direto do litoral. Dali Grêmio. Estou litorando na torcida sempre, Farid. Obrigado, Bruno Coutinho. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela gentileza. Está falando de que praia do nosso litoral. Do nosso litoral, litoral catarinense, litoral nordestino. De onde você está falando? Manda para eu saber aqui. Marcos, o Gaidesk, um abraço. Tobias, Bekstein. Farid, cheguei em uma conclusão. Pede, por favor, para o Brum não contratar mais ninguém. Todo jogador que ele traz enfraquece o time. Olha a lista. Galvão, Eli, pescador. E agora um morango e um galo frangueiro. Não, eu não acho. Agora eu vou dar minha opinião sobre o Rafael Cabral. Eu não acho mal goleiro. Eu acho um goleiro interessante. Um goleiro que tem experiência no futebol da Europa. Ah, bom, mas o Marquezine também tem, é verdade. Um goleiro que ajudou muito o Cruzeiro a subir da Série B para a Série A. Eu sei que isso não é parâmetro, tá? Sei que isso não é parâmetro. Mas ele é líder. Ele é um líder também. Um goleiro que ano passado teve um ótimo campeonato brasileiro. Ah, o Cruzeiro brigou. É verdade, mas se não é o Rafael Cabral, o Cruzeiro tinha caído. Que ele fez partidas assim extraordinárias. Esse ano ele tá mal? Tá mal. Sim, esse ano ele tá mal. Agora eu tava vendo ontem, quando cheguei em casa da Arena, tava vendo... Eu assisto até às duas da manhã, todos os compactos prolongados, que são de 30 minutos, dos jogos. Eu assisti Juventude e Corinthians, 2x0 pro Ju. E olha, se tivesse sido 4x0 pro Juventude ou 4x1 pro Juventude, não teria sido nada errado. E o Cássio foi mal. O Cássio falhou. O Cássio, que é um dos maiores ídolos da torcida corintiana, tomou dois gols ali que não poderia tomar. O goleiro do Vasco, como é que é o nome dele? É o Gaúcho, aquele que jogou no... Léo Jardim tomou gols ontem, uma bola que era só encaixar, a bola quase atrasada pra ele, ele soltou a bola. Depois, outra bola, ele fez golpe de vista, olhou pra ver a bola sair e a bola foi pra dentro do gol. Os goleiros não estavam bem, então vamos ver, vamos ver o que pode acontecer. Vamos ver o que pode acontecer. O Cleiton Rosa Moreira, boa noite Farid, de que horas o Edenilson vai ser anunciado? A qualquer momento. A qualquer momento o Grêmio vai anunciar o Edenilson. O Edenilson já comunicou aos seus amigos em Porto Alegre que acertou com o Grêmio. O Edenilson a qualquer momento vai ser anunciado. O Marco...